Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa mais nova minissérie do Rafa Souza Academy, onde ensino a esculpir um crocodilo, entender como formas angulosas e dramáticas como essa podem ser feitas, inclusive esse alto tipo de detalhamento que vai te dar habilidades para futuramente criar monstros, por exemplo. Depois vamos pintar, colocar uma pose e fazer uma imagem final. Vamos dar uma olhadinha? Música 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 Música